Bom dia, meus amores! Eu vim aqui rapidinho gravar aqui um pequeno vídeo para vocês, mostrar as minhas lindezas que ficam aqui no Jardim da Laixa. Olha, minha gente, o tanto que tá linda! Setim, gente do céu mais é linda, viu? Olha isso! O que sobrou aqui que os percevejos deixaram, viu, gente? Olha aí! A coisinha mais linda de mamãe. Eu cobri ela aqui bastante com esterco de cavalo, viu, gente? E elas amam, viu? Olha ali! Aqui é a minha cristata, a palminha buquê. Cai as folhazinhas assim, gente, é normal. Olha aí, tá cheia de botões. Tá uma fofura, né, gente? Olha aí, esses botõezinhos aí não vão segurar, não, por causa da chuta. Ô, meu Deus, não é linda, viu, gente? Setim. É como se fosse duas flores só em uma. Tá bem lindinha. E por aqui... Olha, gente, que tanto de botões. Que linda que tá! Ah, que lindeza! Abriu! Olha aí, minha gente, o tanto que é linda. Dobrada de semente, viu, gente? É assim que eu amo as minhas plantas. Olha aí o tamanho que fica. Essa árvorezinha mais linda. Olha aí que a florzinha abrindo. Gente, ela tem um perfuminho maravilhoso, viu? Olha isso. Olha aí o tanto de botões que tem por aqui. Aqui. Esse botão aqui, gente. Bichinho é tão gordo que... Olha aí. Deixa eu olhar aqui. Ai, quem é ela aqui? Ah, é outra Black Avel. Olha o tamanho dela, gente, que tá cheia de botões. A Black Avel é um luxo, viu, gente? Olha aí. Ela tem um botão bem grande e gordo. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma ajudinha pra ver se ela consegue abrir. Porque o botão fica bem agarrado aqui às pétalas. Ó, gente. Que linda. Deixa eu tentar assoprar, né? Olha aí. O tanto que é linda, gente. Esse escuro dela. Olha isso. Meu Deus. Imagine ela aqui toda grandona, cheia de flores. Fica um espetáculo, viu, minha gente? Olha aí. Aqui é minha buquê. Tem algumas florzinhas. Ó. Bastante florzinha, né, gente? Aqui é a florzinha do cavalo. Ela tá bem velhinha. E ela fica assim, ó. Caída. Tão pesada. Olha aí. Tanto de botões. Uma gostinha aqui, ó. Tá sempre assim com flores. E bem aqui, minha gente, do lado. Olha aí. Que lindeza. Ainda vou colocar o nominho delas aqui, gente. Nem que seja aqui nos galhos. Que eu vou colocar os ID dela. Pra mim tá falando pra vocês. Tô sem tempo. Eu até vou fazer as plaquinhas. Olha aí o tanto que é linda. Meu Deus. É um luxo. Ô, meu Deus. Que linda. Olha, gente. O tanto que é linda. Esse daqui é um luxo. Um espetáculo. Também tá amarelando aqui as folhinhas. Aqui é normal, viu, minha gente? É só o chuva. Acontece isso. Olha o tanto que é linda. E olha aí. Bastante botõezinho por aqui. Olha aí. Tanto que tá linda. Ah, gente. Olha isso. Hoje a rua tá barulhenta, viu, minha gente? Aqui é a minha Santa Claus, viu, gente? Olha o tamanho que tá isso. Olha aí. A bichinha tá até torta. Aqui. A iuca. Olha aí. Como sempre, belíssima. Minha gente, olha aí. Olha o tanto que tá linda. Olha a... É óleo. Óleo. Nebula. Olha isso. Gente do céu. Que espetáculo, viu? E ela vai dar uma descansadinha agora, viu, gente? Ó. Nem sinal de ter... Aqui mais botões. Aqui que ela tá crescendo um pouquinho, ó. Olha aí. Meu Deus. Tô babando, viu? Aqui, olha, gente. Tão de botões que tem nessa lindeza. Coisa linda de mamãe. Eu babo mesmo, viu? Aqui é a Malan. Ó. Linda, 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 gente. Essa florzinha é Malan perfumada. A bichinha ficou caída pra cá, ó. Aqui é a Purpies. Gente, olha aí como é linda. Purpies. É outra negra lindíssima. Com esse fundinho assim, ó. Vermelhinho. Quase que um vermelho. Né? Parece. Sei lá. É tripla ela. Coisa mais linda. Olha aí. Cheinha de botões, minha gente. E olha aí a lindezinha de mamãe. Aqui, olha, gente. Cheia de flores. A minha duquesa. Olha isso. Que coisa mais linda, mamãe. Dá um luxo, viu, gente? Aqui tem uma florzinha da Lila. Tá abrindo, ó, gente. Da Lila, belíssima. Olha aí. Aqui tem cheia de botõezinho da Mucela. Tem umas florzinhas também amarelando. Ó. Coisa mais linda. E minhas lindezas estão assim, minha gente. Ó. Tem florzinha. Aqui é uma aurora. É uma vadezinha da... Esqueci o nome, minha gente. Tanta coisa pra gente lembrar. A gente acaba esquecendo. Olha o tanto que é linda, gente. Cementeira também. Ó. Linda, linda, linda. Cheia de botõezinhos também. E eu vou retirar esses galhos. Porque eu gosto dela assim. Copa alta aqui, ó. Nessa altura. Viu? Eu não gosto assim com esses cotoquinhos, né? Tem umas que eu deixo, mas... Eu gosto delas assim. Mais com... Esse modelo aqui de... De... De árvore, né? Assim. Com a copa alta. Tipo aqui, ó. Ó o tanto que tá linda. A minha... É a minha JC16, gente. Ó o tanto que tá linda. Flor tripla. Branca. Linda, 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 linda. Ó o tanto que tá linda. Olha isso. E por aqui tem essa outra lindezza de mamãe. Gente, olha só que amarelo. Olha isso. Que amarelinho mais lindo. Olha isso. Ela tá precisando de uma poda, viu, gente? Olha aí o tanto que é linda. Que amarelo mais perfeito, viu? Aqui temos uma barbezinha. Que tá com flor. Gente, coxa linda de mamãe. Gente, mas é muito perfumada, viu? Ó. Cheia de florzinhas. Já deu. Até fofou aqui. Já caiu. E olha aí a minha LM5, gente. Olha o tanto que tá cheia de botões. Ó. Aqui tem a Look Pink. Que coisa mais fofa de mamãe. Gente, eu amo essa planta aqui. Olha aí como tá de botões. Que luxo que tá. Quando tiver toda cheia de florzinha, gente. Não fica um espetáculo? Que lindeza. Fica um arraso, né, minha gente? Ó. Que linda. Ela cresceu bastante, viu, gente? Aqui depois. Eu vou tá enxertando ela aqui nessa ponteirinha, ó. Que eu deixei, né? Do cavalo. Ó. Tanto que é florífica, minha gente. Ô, meu Deus. Mas é linda demais. Olha, gente. Foca aí nessa lindeza. Look Pink. Que linda, mamãe. Minha estima é fofa. E por aqui. Ah, tem uma... Olha, gente. NR12 no sol de rachar. Ela fica assim, ó. Desbota, viu? Desbota não, gente. Ela bronzeia. Ó. Tanto que tá lindinha. Outra sementeira. Olha que cor, gente. Olha isso. Meu Deus. Parece assim um coral, né? Linda, linda, linda. Olha isso. E eu tô sempre pausando aqui o vídeo, minha gente. Que o negócio tá barulhento, viu? Mas é assim mesmo. A gente tem que encontrar, assim, um tempinho pra tá gravando aqui. Olha isso. O pomegranate. Gente do céu, que linda. Olha só que cor mais linda. Olha isso. Cheia de botões. Olha, gente. Aqui também tem outra lindeza. Olha isso. Aqui tem muitos da minha semente que abriu com essa bonita aqui. Bem parecida com ela, ó, gente. Olha tanto que tá linda. Aqui temos... Outra sementeira buquê, viu, gente? Essa florzinha aqui tá afungada. Ó. Mas é bem linda, viu, gente? Essa rosinha dela. Olha o tanto que tá lindinha. Olha só o caldex. Viu, gente? Ela fica assim mesmo, esse negócio assim, ó. Ó, ela tem tanto de estria. Tá vindo aqui com muitos botões, minha gente. Ó. Vira e mexe aqui tem aqueles fungos. Mas aí eu vou tirando, né? Vai dando mais aqui uma controladinha. Pra poder não se multiplicar muito, né? Olha, gente. Olha só que singela mais linda, gente. Olha isso. Meu Deus. Mas tá linda, né, gente? Olha isso. Meu Deus. Olha esses traços. Tá um espetáculo, viu? Eita, gente. Hoje tá difícil pra gravar, viu? Eu vou já encerrar o vídeo que o negócio aqui tá complicado. E eu pausei aqui, gente. Dê uma olhadinha aqui. Olha isso. Uma vadezinha, minha gente. Será que tem semente? Ó. Ó, gente. Tá bem xoxinha. Mas parece que tem uma aqui. Eu já colhi uma vez uma vade dela, gente. Tirou uma buquê lindíssima. Que não foi polinizei, viu? Ó. Aqui tem outra. Olha aí. Não foi polinizei ela. Mas saiu uma buquê lindíssima aqui dela. Branca também, viu? Ó. Olha essa orange love, gente. Olha isso. Linda, linda, linda. Que cor. Mais linda. Então é isso, meus amores. Eu vou encerrando aqui o vídeo. Que o negócio hoje tá barulento. Espero aí que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, se não for inscrito. Curtem o vídeo. Compartilhe, tá bom, meus amores? E até o próximo vídeo. Tchau.